Pai, me dá disposição para atender-te, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com supeza e certidão o que quero de mim. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero ser levado por Tua direção. 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 Pai, eu quero ser levado por Tua direção.